Olá amigos da Boc News TV, nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque que está recebendo com muito prazer o vereador à Câmara Municipal de Santos, Douglas Gonçalves, colega jornalista e que é do DEM, Democratas. Eu gostaria de iniciar essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista, vereador, falando exatamente sobre eleições municipais, até porque estamos a menos de seis meses do pleito para prefeito e também para vereadores, pleito que vai acontecer, como se sabe, no próximo dia 2 de outubro. E nesse sentido, vereador, o senhor é do DEM, Democratas, e a pergunta se impõe. O DEM terá candidato a prefeito de Santos em 2 de outubro, vereador? Obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Chico, pelo convite, a toda a equipe do Boc News, aos internautas, quem está acompanhando esse programa de entrevistas que só tem a contribuir. Chico, existem alguns fatos, e você me conhece há um bom tempo, eu não gosto de jogar para a plateia, eu procuro ser o mais coerente possível. Hoje o Democratas tem três pré-candidatos a prefeito. E o que significa isso? Que durante esse período curto, como você citou, menos de seis meses, sim, vai ter um processo para que a gente possa debater se um dos três, óbvio, sairão candidato a prefeito, ou se de repente indicará o nome, a vice numa composição com o PPS, que é o partido que nós temos conversado, né? Então tudo isso ainda demanda um pouco mais de discussões. Será uma candidatura de oposição? É natural uma candidatura de oposição. Por quê? Porque o Democratas apoiou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa em 2012, não tínhamos vereadores, fizemos duas cadeiras na coligação com o PTB, eu, o Kenny e o Sérgio Santana pelo PTB, mas durante o primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre, que ainda não terminou, houve uma forma de não dar uma atenção devida ao Democratas, partido este... Em termos de espaço? Não digo só espaço, Chico, em termos de absorver um projeto do Democratas que se alinhasse à administração do prefeito Paulo Alexandre, porque você sabe que todo o governo existe uma composição de partidos em prol de um projeto, e é assim que o Democratas também pensa. Então nós tivemos no ano passado o... Lógico, e também continuou na fundação, mas saiu do Democratas e migrou para o PSB. Isso. Né, essa informação. Então o Democratas hoje não tem participação do governo? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Óbvio, quem é que pode tirar um secretário ou convidar para ser secretário? É o prefeito, é o chefe do executivo. Então isso foi nítido, de que ele não queria dar uma atenção ao Democratas, algo que foi discutido em 2012. E muitas dessas discussões que ocorrem no diretório municipal, Chico, eu divido com a executiva estadual, para que a executiva tenha total noção daquilo que nós estamos fazendo. O senhor disse que o Democratas tem hoje três pré-candidatos a prefeito. Pode ocorrer uma prévia para definir qual será o candidato e quais são esses pré-candidatos? Bom, os pré-candidatos é o Fábio Ribeiro, que é advogado, especialista em direito internacional. É o Moisés Fernandes, que também é jornalista e ele é consultor empresarial. E o Hermida Ungando, que é advogado, especialista em direito trabalhista, que recentemente fez parte até do Conselho de Ética da OAB, da Associação de Santos. Esses são os três nomes, são os três filiados e os três que já declararam a intenção de participar do pleito. E como presidente do Democratas em Santos, Chico, em nenhum momento eu falei para um ou para o outro vocês terão a legenda. Tudo isso depende de um processo. Eu acredito que dentro de um partido político como o Democratas, as pessoas precisam conquistar um espaço não só dentro do partido, mas junto, perante a sociedade. As prévias, portanto, são possíveis? São possíveis. Nós terminamos agora o prazo do dia 2 de abril, que foi o prazo final para as filiações. Nós temos uma chapa completa de vereadores. Podemos fazer coligações com algum partido, isso também ainda vai ser discutido, mas a nossa chapa, a chapa do Democratas, está completa. E nós dependemos ainda... Vamos fazer já para o dia 16, está marcado para o dia 16 de... Não, dia 19 de abril e dia 26, as duas datas onde os Democratas estarão se reunindo para discutir com os filiados e os pré-candidatos a vereador e a prefeito os novos passos que o Democratas irá seguir. Sempre discutindo a executiva com os filiados. Semana passada eu estive em São Paulo conversando com a executiva estadual, justamente para relatar aquilo que eu estou tendo oportunidade de falar no seu programa. E aí nós estamos conversando com outros partidos políticos, tem uma conversa bem adiantada com o Marcelo Del Bosco, do PPS, que já assinou com a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito. Estamos conversando, não escondo de você... Há uma possibilidade, portanto, de uma coligação? Há. PPS e DEM? Há sim, isso aí está bem adiantado. Entendeu? Está bem adiantado. O senhor diria que hoje a tendência maior entre os filiados e o Democratas, já que o senhor preside o partido e, portanto, tem contato com todos os filiados, enfim, acaba recebendo a avaliação desses filiados. É no sentido de uma candidatura própria ou no sentido de uma coligação, por exemplo, com o PPS? O sentimento da maioria dos filiados Democratas é um sentimento de não estar com a atual administração. Esse é o principal sentimento. Porque nós temos um projeto que é o protagonismo cidadão, que nós já discutimos com os filiados. Nós temos várias frentes profissionais, ou seja, quadros, advogados, médicos, jornalistas, enfermeiros, pessoas, empresários ligados à área esportiva e também cultural e ao entretenimento que fazem parte do Democratas. Então, é através deles que nós vamos formular o nosso plano de governo e vamos apresentar em breve, no momento oportuno, à população. Então, o que eu quero dizer com isso, Chico? O Democratas, ele quer mostrar que existe um projeto que possa e que vai ser discutido junto com os postulantes ao cargo, ao executivo na próxima gestão. O atual prefeito, lógico, eu tenho ouvido muito na cidade, ah, não tem ninguém, ah, ele vai ganhar de novo. Eu não posso aceitar e me conformar sempre com essa frase de impacto, tipo, o prefeito vai ganhar para o W.O. Para Santos, isso não é importante. Tem que haver uma discussão, tem que haver uma participação. E o Democratas vai mostrar o seu projeto, entendeu? Eu lembro sempre de uma frase do saudoso prefeito Oswaldo Justo, que dizia o seguinte, se você não tiver oposição, crie, estimule a oposição. A oposição é importante até para auxiliar o governo, porque o governo fica permanentemente em alerta de plantão, como o juiz dizia para poder, porque a oposição está de olho. Lógico. Se não tem oposição, há uma tendência de acomodação e isso pode criar problema. Mas veja, vereador, há uma realidade, as pessoas comentam muito de que o prefeito pode até ser o único candidato, enfim, as pesquisas indicam certo favoritismo no prefeito, o que é natural. Agora, por outro lado, começam a surgir alguns nomes que são pré-candidatos, na rede, sustentabilidade, no PDT, no DEM, no PPS, no PT, no PSL, enfim, há um grande número. Há uma possibilidade, de repente, de uma grande frente de oposição? A senhora acredita numa possibilidade como essa ou não? Eu já acreditei, não acredito mais, porque existe uma palavra que você conhece muito bem, Chico, que nós falamos a respeito dos políticos, que é a vaidade. Então, no momento de se montar uma frente dessa, não pode-se ter vaidade. Tem que se pensar na cidade de Santos. Eu me lembro em Cubatão, já há alguns anos atrás, que eles chegaram a fazer uma pesquisa e, nessa pesquisa, ficou acertado. Quem sai em primeiro na pesquisa é o candidato a prefeito e quem sai em segundo é o candidato a vice. Eu me lembro que, na época, se não me engano, era a Marilda Canelas, que ficou em segundo, mas não queriam que ela fosse candidata a vice. Desmontou tudo aquilo que a pesquisa mostrava. Então, é óbvio que, eu falando pelo Democratas, seria importante esta frente para fortalecer e discutir entre os partidos. Hoje, você vê, por exemplo, o PSDB, que demonstra uma situação cômoda por ter dez parlamentares na Câmara. Hoje, o PSDB tem o chefe do Executivo e tem o chefe do Legislativo, que recentemente me preocupou por o PSDB. A minha preocupação é de não ter uma discussão dos problemas da cidade de uma forma mais plural. Apesar de que o PSDB, por mais que não tenha a maioria, quase a maioria, existem outros partidos que acabam fortalecendo o bloco de apoio ao governo. A base aliada, quase 90%. Exato, que é o caso do PSDB, que é o caso do PR, até do PMDB, que estão, fazem base da base aliada. Hoje, a oposição na Câmara é o DEM, o PPS e a Rede. Chico, eu vou falar uma coisa para você. A Rede e o PPS e o DEM, eles se posicionam de oposição por quê? Não sei se você vai me entender. Porque nós não estamos no governo, somente isso. Eu presido a Comissão de Justiça e Redação e nem por causa disso eu vou criar dificuldades porque eu não sou da base de apoio ao governo atual. Não. Eu continuo desenvolvendo o meu papel. Essa semana nós estivemos fiscalizando as obras para os ativadores. Segundo a data, 18 de maio vai ser entregue. E fomos com uma comissão, fui verificar, fomos saber como está a obra. Uma outra preocupação, que o orçamento inicial é de 25 milhões, já tem mais de 50 milhões. Então, eu não deixo de exercer o meu papel, por mais que o Democratas não faça parte do governo e seja hoje um partido que esteja na oposição. Eu acho que a coerência é fundamental e essas discussões todas em nível nacional da política faz com que o seu telespectador, o ouvinte, o leitor, o eleitor, ele fique mais atento com relação ao posicionamento político de cada parlamentar. Hoje o eleitor acompanha mesmo, acompanha, está sempre presente e quer e cobra muito a atuação, uma atuação coerente do seu representante no Legislativo e também no Exempotivo. Agora, vereador, vamos falar um pouquinho das eleições proporcionais. O senhor é vereador, vai tentar, evidentemente, a eleição. O DEM, o senhor já disse, está formando uma chapa, uma chapa forte. Qual é a expectativa do DEM? Partir sozinho para a eleição proporcional ou uma coligação com o próprio PPS? Essa coligação se daria no plano majoritário. Mas e no plano proporcional? Há alguma tendência de coligação ou hoje a ideia do DEM é correr sozinho na eleição para a vereadora? Hoje a ideia do DEM, neste momento, é justamente de correr sozinho, porque nós estamos com a chapa fechada. O que pode acontecer se nós nos coligarmos com outro partido, a gente vai ser obrigado a ter que tirar alguns pré-candidatos para poder acomodar os outros nessa coligação. Existe essa possibilidade, sim. Eu sempre me preocupei, Chico, em trazer pessoas novas ao partido. Nós temos o suplente da coligação de 2012 entre o PTB e o Democratas, que é o Calucho. A gente tem conversado com o Calucho, ele ficou meio assim, estimulado, porque era a quinta tentativa dele, ele não conseguiu se eleger e teve uma votação significativa. Sim, normalmente tem uma votação muito expressiva. Fizemos de tudo, conversamos com ele para sair, ele já acena com a não possibilidade de tentar de novo, mas ao mesmo tempo que a gente está conversando e eu publicamente digo que seria importante que ele participasse, ele continua no Democratas, ele não saiu. E um outro aspecto que você não me perguntou, mas que é uma oportunidade muito rápida, é, às vezes, o telespectador, o seu público, fica pensando, poxa, mas se você estava com o prefeito, por que não está mais? Porque simplesmente não houve um afinamento, não houve um interesse de respeito com relação ao DEM. Por exemplo, o prefeito de Santos, ele acabou tirando nomes dentro do DEM. Teve três, quatro pessoas que saíram do DEM e foram para o partido do prefeito e isso nitidamente demonstrou de que o prefeito provocou um enfraquecimento de nomes que estavam no Democratas para outras siglas, siglas que apoiam o atual prefeito. Seria o caso do vereador Keny Mendes, por exemplo? O Keny Mendes, o Jorge Fernandes, o Panqueca, a Celina Linhares, entendeu? Por exemplo, então, essa demonstração é uma demonstração nítida de um enfraquecimento. Eu não sou bobo, não sou burro, entendo um pouco de política, mas, tipo, eu enfraqueço o partido A para que ele não tenha força, oxigênio para participar de um pleito, entendeu? Essa é a minha leitura. Então, nós trabalhamos, trouxemos novos nomes para o Democratas, entendeu? Estamos com a chapa pronta e vamos participar do pleito. Eu acredito que é dessa forma que a gente consegue mostrar que um partido político, ele não existe só para compor. Ele tem que existir para se apresentar e mostrar uma proposta à sua população. E qual é a expectativa do DEM com relação às eleições proporcionais? Eleger o mesmo número de representantes da última, por exemplo, dois representantes, essa é a expectativa ou um pouco mais? Não, veja bem, se nós formos lá com a chapa fechada, o máximo que a gente pretende é chegar a dois, fazer duas cadeiras. E se nós nos coligarmos, a gente pode chegar a três... A três cadeiras. A três cadeiras. Existe um leque de cinco partidos. Eu posso só adiantar o PPS e o DEM. Eu quero me ater a não comentar esses outros três, até por uma questão de que nós estamos conversando, ou seja, hoje nós teríamos de cinco a seis partidos que estariam nessa frente, entendeu? Não é a frente que você denominou uma frente de oposição, mas é uma frente que envolve seis partidos políticos interessantes. Estamos conversando com o outro, que nós temos tempo de talvez lá na frente estar todos juntos, né? É uma conversa, você sabe, Chico, que política... Sim, essa fase é a fase de conversa, política é conversa. Mas tudo isso para também demonstrar e apresentar à população que nós não estamos só preocupados em 2016, está preocupado em 2018, 2020. E eu tenho andado muito nessa cidade, Chico, você conhece o meu perfil. E eu fico muito triste quando a gente vê uma publicidade de uma qualidade de vida e parece que Santos é só a Orla. Santos não é só a Orla. E você não precisa ir muito longe para você confirmar isso. Basta ir no centro, na Vila Nova, domingo estive nos morros, entendeu? Uma promessa a várias gestões, não é nada específico a essa administração de projetos habitacionais que não saem no papel. Uma zona noroeste que não aguenta mais ouvir tanta promessa e não vê ali a sua região, ali, o seu bairro se desenvolvendo. Então, nós temos um projeto na área da segurança, na habitação, na área da saúde. É o projeto cidadão, o protagonismo cidadão que o Democratas vai apresentar à Sociedade Santista. E o momento é exatamente esse, esse período que antecede as eleições. É o tempo mais oportuno para esse tipo de discussão, apresentação de projetos e discussão com a sociedade. É o que toda a Sociedade Santista, aliás, espera dos seus dirigentes, dos seus governantes. Vereador, nós ainda temos alguns minutinhos e, evidentemente, nós não poderíamos deixar de falar na questão nacional. Afinal, a questão nacional está aí. Temos aí a situação, às vésperas do processo da votação do impeachment pela Câmara Federal. Qual é a sua expectativa, vereador? Na sua avaliação? O senhor é do DEM, o DEM é um partido de oposição, se opõe ao governo federal, enfim, é a favor do impeachment. Qual é a sua posição? O impeachment passa na Câmara Federal? Chico, essa é uma resposta que eu vou responder como brasileiro, né? Eu quero que o impeachment passe. Algumas pessoas até comentam, poxa, mas aí vai ser o Michel Temer? Não tem problema, se não for bom, a gente tira também. Eu acho que o processo democrático, ele dá esse direito. Apesar de ter vazado aí um áudio do Michel Temer já mostrando a ansiedade de assumir o Brasil, de um processo que ainda tem alguns dias para ocorrer. Lembra aquela famosa foto do Fernando Henrique? Exatamente, sentou na cadeira. E como aconteceu com o Jano, não foi? Com o Jano, né? Com o Jano, com o Jano, né? Então, esse 58% no dia 17 na Câmara, não passa o processo de impeachment. Não passa, de fato não passa. Essa é a preocupação. Então, o que a população vê? Tá vendo, já passou o relatório, beleza, agora ela vai sair... Calma, não é assim. Depende de uma atenção maior da população. Eu sinto que vai ser um domingo óbvio, decisivo. Algumas emissoras de TV estão dizendo que vão até transmitir a votação. E eu acredito que o parlamentar que chegar no plenário e se declinar contra o impeachment, que no meu entendimento é o clamor da maioria da população, politicamente ele está fadado a ser bombardeado nas redes sociais. Eu acho que na hora que ele sabe que vai ser transmitido, ele volta atrás. Existe sempre, né, vereador, aquela onda de véspera de votação. Se perceber a tendência a favor do impeachment, muitos que têm se colocado indecisos, certamente irão junto com essa onda, como vale também para o outro lado, evidente. Exato. A situação, mas de qualquer maneira, é um momento decisivo, determinante para o país. O que não pode acontecer, vereador, é nós continuarmos nessa crise econômica, com esse desemprego galopante, com a inflação, com a recessão, porque o país não aguenta mais. O país está praticamente parado e isso não pode continuar acontecendo. E o que é vergonhoso, Chico, eu li nos jornais, estou apenas reproduzindo no seu programa, saber que o ex-presidente da República, Lula, está num hotel fazendo negociações para que alguns parlamentares apoiem a presidente Dilma, ou seja, que vote contra o impeachment. Olha que situação que nós estamos sendo vistos, inclusive pela imprensa internacional. Eu quero o melhor para o Brasil, porque a sua preocupação com os seus filhos, os seus netos, é a minha preocupação e a nossa preocupação. E que esse clima de intolerância, quer dizer, isso votou domingo, não vamos acabar, somos afinal todos brasileiros e precisamos conviver em paz para tentar fazer com que o país deixe essa situação tão difícil pela qual passa, quer dizer, retomando o crescimento econômico, o desenvolvimento, e principalmente a geração de empregos. Temos, vereador, para encerrar, mais de 10 milhões de desempregados. É um recorde nunca visto. É um número que nos preocupa e muito, Chico, e uma boa parte desses 10 milhões de profissionais que têm a sua formação acadêmica, que têm a sua especialização. Não são aqueles que estão querendo se inserir no primeiro emprego. Não. São profissionais qualificados e que estão desempregados. Muito bem. Vereador, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas, enfim, somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, nesta nova plataforma, a plataforma digital na internet. É a primeira vez que o vereador participa do programa, outras vezes também ele será convidado e participará, com certeza. E tão logo ele termina o Hora Geral, que ele continua apresentando lá na Santa Cecília TV, com um jornalista, com um colega jornalista, e dá um pulinho aqui para participar também do Jornal em Foque. Muito obrigado, vereador Domingos Salles. Obrigado, Checo Lascala, e é um prazer participar do seu programa. O carinho, o respeito, como um professor que você é, Checo Lascala, eu aprendi muito com você durante a época da opinião. Está numa casa que eu tenho amigos, Rosana Major, tenho Jário Sérgio, Humberto Salubi, Fernando de Maria e tantos outros profissionais que fazem parte dessa casa. Vocês contribuem muito com a discussão concreta da situação da nossa região e não é diferente aqui na cidade de Santos. Sempre que for chamado, virei com o maior prazer. Obrigado. Muito obrigado, vereador Douglas Gonçalves, vereador da Câmara Municipal de Santos, do DEM, democrático. Obrigado a todos os amigos e internautas que nos prestigiaram nesta edição e até a próxima do Jornal em Foque. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti